Vamos correr, fazer, mirar, no show, agora, vamos jogar Tamo preparado, vai levar nos mal, vai até enrolar, pra se voltar O melhor sorriso que aconteceu, hoje na favela mais um sobreviveu Sempre é assim, vários dias são ruins, mas a fera da senhora sempre me protegeu O melhor sorriso que aconteceu, hoje na favela mais um sobreviveu Sempre é assim, vários dias são ruins, mas a fera da senhora sempre me protegeu O melhor sorriso que aconteceu, hoje na favela mais um sobreviveu Sempre é assim, vários dias são ruins, mas a fera da senhora